Hoje vai conhecer a atriz de história de Isabel Francisco, de 35 anos de idade, moradora do município de Viana, mãe de seis filhos, dos quais as pequenas trigêmeas, Isabel, Eva e Mima. Ela tem enfrentado dias difíceis. Viu-se abandonada pelo marido após ter dado à luz as pequenas trigêmeas. Dona Isabel e as trigêmeas carecem de boa saúde. Dona Isabel é deficiente visual do olho direito. Para sobreviver, Isabel Francisco dependia da ajuda do irmão, que infelizmente ficou desempregado. Nesse momento eu se alimentava como meu irmão me dava de comer. O meu irmão como trabalhava me dava de comer. Quando a empresa dele foi à falência, então nesse momento estamos a alimentar mesmo aqui, na ajuda do apoio que me dão. Daqui mesmo para o dia, as pessoas que têm fé, a ideia são mesmo com 5 mil e 6, 7. Agora, depende totalmente de esmola na pedonal do Golfo 2. Daqui mesmo para o dia, as pessoas que têm fé, a ideia são mesmo com 5 mil e 6, 7. E com a diferença de você conseguir fazer alguma coisa? Consigo só comer, comprar arroz, comprar óleo. Nós fervemos e nós começamos a comer. E as crianças têm leite? Não tem leite. Pedendo leite mesmo não chega. Leite não há, descartável não há. Choram tanto mesmo, eu para dar de mamar mesmo três crianças. Não tenho como. Principalmente de noite. De noite mesmo choram tanto, eu até não consigo dormir. E onde é que vocês vivem? Vivo na Vila de Viana, na Ponte Partida. Avelino Antônio, irmão de Isabel Francisco, afirma que o marido da irmã fugiu para a província do Moxico após o nascimento das pequenas. O marido anda no Moxico, fugiu através dos trigêmeos de que ela nasceu. Então, neste momento em que eu estou desempregado, é que ajudava a minha irmã. Agora, neste momento, por isso que eu sempre venho trazer aqui a minha irmã, que é para conseguir qualquer coisa, que é para sustentar as crianças. De lá para cá, tem assumido a responsabilidade deixada pelo seu cunhado. Infelizmente ficou desempregado e pede aos empresários e às pessoas de boa fé, emprego para poder ajudar os seus sobrinhos. Avelino Antônio deixa apelo à ministra da Ação Social, clamando por ajuda. Aceita-nos que somos TV Belas, feito pelo amor, para a sua casa. E aí